Fala meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque esse aqui é o lema do nosso canal, não é Catoche? Não era outro não? Cofrinho cheio, não faz barulho? Não, já mudou Catoche, ele tá por fora também. E hoje eu trouxe ele, eu adoro o canal dele, obrigada Fabrício. Obrigada a você. O canal chama 1 bilhão de educação financeira. Só falta ter 1 bilhão, mas o resto a gente já tem. 1 bilhãozinho tá chegando. Estamos, estamos a caminho dele. Ele fala desde assuntos básicos, né? Eu vejo que ele faz temas para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que também já estão aí no intermediário de investimentos. Então é muito bacana para você que acha que investir é só para milionário, para rico e não é verdade. Hoje a gente vai falar de um tema... Música de suspense. Se eu cair dessa cadeira, Fabrício, olha... Não, mas tem um pessoal do Corpo de Bombeiros que é aqui do lado, 200 metros. Fica aqui, a cadeira não me aguenta muito. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês me perguntam e muito, que é bancos digitais. Tá bombando, né? Tá bombando. Todo mundo querendo saber. E uma coisa que a gente sempre fala, nesse ponto o Brasil tá na frente, a gente tá na vanguarda do mundo. Você vai para os Estados Unidos, não tem essa febre de bancos digitais. O americano ainda... A gente precisa parar também com essa síndrome de vira-lata, né? O Brasil tudo é ruim. Não é bem assim, não. O que acontece? Todo mundo me pergunta, principalmente os jovens. Ah, Carol, qual o melhor banco digital? Você tem conta em banco digital? Eu já falei que não tenho, por uma opção que eu já tenho outros, né? Corretoras, outros bancos. Mas a galera quer saber, principalmente aquele jovem. O que você acha dos bancos digitais? E como é que você acha que esses bancos vão ficar daqui pra frente? Eles vão crescer? Eles podem derrubar os bancões aí que o pessoal tem medo? É, então vamos começar agora por partes, né? Banco digital. Alguns bancos operam, por exemplo, no prejuízo, como é o caso do Nubank. Você fala assim, pô, mas Nubank, um monte de clientes, como assim, né? A gente ainda não sabe como eles vão lucrar, porque o Nubank, por exemplo, tem prejuízo todos os anos, aí você tem de 100 milhões de prejuízo. Então, em algum determinado momento, eles terão que ser lucrativos. Outros bancos já são lucrativos. O que que acontece? A operação do banco digital não é tão simples. E a concorrência tá vendo aí, cabe a fazer, daqui a pouco tem mais banco digital do que gente. Então, a operação, como eles não cobram nenhum tipo de taxa, então é uma operação difícil financeira pra instituição. Por isso que às vezes a gente fala aqui, né, no nosso canal, a gente fala, não, parem de reclamar, vocês não pagam absolutamente nada e ficam ainda reclamando, ah, mas o outro cartão é verde. A gente não pode reclamar, se eles dão um monte de serviço de graça, se quiser vai por outro, né, tem a concorrência justamente pra isso. A gente não sabe ainda como algumas instituições financeiras vão lucrar. Com certeza isso já deve estar no core business dela, né, eles já devem ter um planejamento pra isso, mas hoje ainda não está claro como é que vai ser a operação lucrativa desses bancos. Só lembrando uma coisa, existe conta de pagamento, existe banco múltiplo, que é banco digital. São duas instituições completamente diferentes. A conta digital, como é, por exemplo, o Nubank, ela tem muito menos regulação do Banco Central, o Banco Central exige muito menos dela, em consequência ela pode oferecer muito menos coisas do que um banco. Agora, o Banco Inter é banco, o Next do Bradesco é banco, o Banco Original é banco, então tem essas duas. O que você está querendo dizer, por exemplo, que não tem um banco melhor. Por exemplo, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, qual vocês preferem, Banco Inter ou Nubank? Depende muito do objetivo que a pessoa tem. É, exatamente. O brasileiro tem mania, você deve receber a mesma pergunta que a gente recebe. Qual o melhor investimento agora? O que vai render mais? Investimento primeiro, 99,9% das vezes não deixa ninguém rico, você não vai, mesmo que você invista em ações, renda variável, você não vai ficar rico investindo, a gente fica rico trabalhando e empreendendo, é assim que a gente ganha grana. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, parem de ficar perguntando para ela, para a gente. Qual o melhor investimento do momento? Banco Digital é o mesmo. Qual o melhor Banco Digital? Para o Carol é um banco digital, para o Fabrício é outro, para o João é outro, para o André é outro, cada um vai se adequar. Você quer um, então vamos começar já elencando aqui os pontos positivos. Vamos começar falando do Nubank. Muita gente fica na dúvida, né? Ah, eu gosto do Inter, eu gosto do Nubank. Qual que é a diferença, por exemplo, do Nubank para os outros bancos aí que a gente vê, Inter, Next, que são os mais falados? Então, vamos começar, o que a gente acabou de falar, como é uma conta de pagamentos, o Banco Central, por exemplo, ele não pode emitir um CDB, um Certificado Depósito Bancário, como um banco pode. O Nubank não pode fazer isso e não pode emitir investimentos. Ah, mas o Nubank tem o RDB. O RDB é distribuído pelo Nubank, porque existem dois Nubanks, né? Então, um ele pode distribuir alguns investimentos e o outro é o Nubank, vamos assim, tradicional, que as pessoas têm um cartão. Então, este Nubank aqui distribui o RDB, que é deste Nubank aqui. É um pouco confuso, mas é assim que funciona. Então, assim, se você tem uma conta que você ganha muito pouquinho, sei lá, você ganha uma mesada do seu pai, né? Coisa boa, né? É, R$200 por mês. Coisa boa. E você vai, sei lá, vai guardar R$50 por mês, não é uma grande quantia, o Nubank tá ok, ele resolve isso porque o atendimento deles é primoroso. Todo mundo fala que o atendimento do Nubank é muito bom. E atendimento de primeira linha, não é um Zé Mané que acabou de ler uma apostila e tá tentando, você faz. Por isso que o Nubank hoje, ele não tem clientes, ele tem fãs. Sim. Quem é cliente do Nubank é um fã. E eles acreditam, essa minha ideia, que eles acreditam que como tem fãs, no futuro eles vão oferecer outros tipos de produtos financeiros que serão rentáveis e aí essa operação fecha. Então, acho que o Nubank deve ganhar dinheiro dessa maneira. Agora, se você precisar investir, o Nubank não é o melhor lugar. Inclusive, estão me perguntando muito sobre a Nuconto estar rendendo mais que o Tesouro Selic para a reserva de emergência e eu quero que você responda isso até o final do vídeo pra você ficar aí até o final do vídeo. Fechado. Mas, por exemplo, o que ele tá querendo dizer? Que o Inter já tem uma plataforma de investimento. Já. E o Nubank, ele não tem essa plataforma. Então, já é um diferencial aí entre os dois, por exemplo. Ah, sim. Pra quem quer investir, esqueça a conta de pagamentos pra investimento. O pessoal fica muito concentrado no 100% do CDI. Ah, 100% do CDI. Primeiro, 100% do CDI, Tesouro Selic ou até mesmo a poupança, que é uma porcaria. Por incrível que pareça, os três não tem muita diferença. Ah, eu tenho 500 reais. Ah, não. Tirei da poupança e coloquei no 100% do CDI. Claro, é melhor do que deixar na poupança. Mas você não vai ganhar uma excelente rentabilidade. Esqueça esse CDI. Porque agora tá nessa moda. Não, o outro paga 101 do CDI. Tipo, isso é pina. Você tem que concentrar em ganhar mais dinheiro, em guardar mais dinheiro. Olha a dica que ele tá dando de ouro. Renda. Como é que você ganha dinheiro? Eu sempre falo isso. Como é que você fica rico? Número 1, economiza. Corta os gastos. Não dá, meu amigo. Você tem que viver dentro do seu padrão. Concordo. Porque não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ter renda, gente. Renda, onde você pode ganhar mais dinheiro? Por exemplo, eu sempre falo essa história. O que você faz de bom? Que às vezes você pode aplicar num fim de semana. De repente uma amiga minha, ela era modelo. Passou uma crise na carreira, o que ela foi fazer? Vender brigadeiro. Ela pegou um outro domo. Ela se ajusta rápido. Se ajusta. Porque vem a crise, vem o problema, você já tem que tá ali saindo da zona de conforto. Com certeza. O Brasil, todo mundo fala assim, ah, mas o Brasil não sei o que, não sei o que lá. Só que é muito mais fácil você empreender no Brasil, não tô falando da questão de imposto, de burocracia. Tô falando assim, tem muito mais oportunidades no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos já todo mundo é avião. Eles já estão há anos luz da gente, ou às vezes na Europa, ou Japão. Estão dedicados, estudam mais. Agora, o banco que eu tenho ouvido muito nesses últimos tempos, inclusive me falaram até, é o Next. Sim. Do Bradesco. Tá crescendo, tá acompanhando o mesmo crescimento, a mesma fama, né, e do Nubank. Qual que é a diferença do Next para os outros? Ele é realmente uma conta correta. Também tem essa diferença, porque a conta corrente é coberta pela FGC. O Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais, blá blá blá. Quando é uma conta de pagamentos, igual o Nubank, você não tem FGC. Então, já tem também essa diferença. O que aconteceu com o Next? Eles lançaram essa plataforma, que não é um banco, é o próprio CNPJ do Bradescão. É o Bradesco, o Next. E aí, quando eles lançaram, eles lançaram essa plataforma, porém, com o mesmo atendimento do Bradesco. O que aconteceu? Todo mundo começou a reclamar, vocês querem lançar um negócio inovador, quando tem o Nubank, que é o rei do atendimento. E aí, vocês dão um atendimento de péssima qualidade, o pessoal começou, aí o Bradesco correu atrás. Hoje em dia, os grandes bancos estão se mexendo por obrigação, não porque são legais. Eles são obrigados a se mexer, como o Itaú Cuit, ponto final. Depois, eu vou te contar uma declaração do presidente do Itaú esses dias. Qual que é a principal vantagem do Next? A gente que mora aqui em São Paulo, você mora em São Paulo, né? Sim, mora em São Paulo. A gente que mora em São Paulo, às vezes, a gente fica um pouco, levemente, a par do resto do Brasil. E eu, realmente, por exemplo, não sabia que tem cidades que nem caixa eletrônico tem. Eu não sabia, estou sendo sincera, não sabia. Para mim, toda cidade tem, pelo menos, um caixa eletrônico. Sim. Mas não é assim que funciona, tem cidades que não tem. Mas tem cidades que não tem um caixa eletrônico do banco 24 horas, da rede 24 horas, mas tem o Bradesco. Então, para essas pessoas, o Next é o ideal. Porque se você quer tirar um dinheiro no caixa, você tem que ir até outra cidade para sacar 50 reais. Então, você consegue usar a rede Bradesco. No 24 horas ou Bradesco. No 24 horas ou Bradesco, mas se na sua cidade não tiver 24 horas, mas tiver Bradesco, vai para o Next, você vai conseguir sacar o seu dinheiro e vai resolver a sua vida. Aquele negócio que a gente falou, tem ideal? Não, mas, por exemplo, o Next tem bons investimentos? Banco grande, né? Banco grande, estão melhorando, né? O Itaú está correndo atrás, mas ainda não é quem oferece os melhores investimentos. O Next vai nessa mesma linha. Outro dia, a gente conversa com os bancos digitais, aí o pessoal do Next, não, mas aqui você pode investir na poupança através do Next. Ah, foi Itaú, tipo, o que eu faço com isso? É, exatamente, porque poupança é poupança. Não existe poupança do banco XYZ. Poupança é poupança. Sim, eu estou até te perguntando, porque eu, Carol, eu não tenho banco em conta digital. Desculpa, eu não tenho conta em bancos digitais. Ainda? Ainda. Ainda. Mas é porque eu sempre falo, eu tenho uma condição especial de taxas, que eu sempre falo para as pessoas, evitem taxas. E porque eu também já estou numa corretora, em duas corretoras, já estou fazendo muita coisa por lá. Mas eu vejo um grande diferencial, que é a questão das taxas, né? Sim. Não tem taxa e o jovem adora isso, o jovem ou outras pessoas aí que estão começando. Nenhum deles tem taxa. Anuidade, cartão, tudo isso, o pessoal fica de olho. É, esse básico, os bancos estão mais ou menos todos nivelados, não tem taxas. O que que muda? Quando não é banco, quando é uma conta de pagamentos, como ele não faz parte do clube do bolinha dos bancos, ele não pode usar a rede 24 horas. Nubank usar a rede 24 horas, a rede 24 horas fala, pô, você já está tirando um monte de clientes dos bancos, ainda você quer usar a minha rede e quer usar de graça? Nada disso, vou te cobrar uma taxa, 4 reais, 5 reais, 3 reais. Para sacar, né? Não sei o acordo direto, quanto que é essa taxa direto entre a rede 24 horas e o banco. Mas o Nubank cobra aí, 6,50, outros também cobram. Quando é conta de pagamentos, não tem jeito, eles vão te cobrar para você sacar dinheiro no caixa eletrônico. O banco original está voando, eles estão voando, quase, 3 milhões de clientes, eles estão bateram agora esses dias 2 milhões e meio, mas assim, entra cliente, sei lá, 10, 20 mil clientes por dia, eles estão voando, voando baixo. Eu tenho, tenho o banco original, que foi um dos primeiros clientes. Eu gosto de testar as coisas, né? Então chega uma novidade, igual o criptomoeda, eu falei, não, quero ver, eu gosto de saber como é que funciona. Claro, que não tem um grande risco, né? Mas o banco original, eles tem uma excelente plataforma de investimentos, eles oferecem muitos produtos, cartão de crédito do original te dá cashback. Então, por exemplo, eu concentro todas as minhas compras lá. Então toda vez que eu passo o cartão, eu recebo lá 1,5%, 1,6% e vai caindo. De vez em quando eu tiro lá, 2 mil, 2.500 reais, 3 mil reais, demora, mas tudo bem. Tem aquele banco também que é C6, é isso? C6 Bank também veio, eram dois sócios do Pactual, né? Do BTG Pactual, então saíram. Ou seja, são pessoas que têm muita expertise em investimentos. Então quando eles já montam um banco digital, eles não estão pensando em fazer uma coisinha ali meia boca, não, eles querem fazer um negócio parrudo. Então o C6 Bank já veio com essa proposta muito de nascer como um banco digital para investimentos. Ah, então tem plataforma, igual o Inter, é um banco que não é só de pagamento. Exatamente, ele pode emitir um CDB, né? Então o C6 Bank, o CDB, o certificado, que é você emprestar dinheiro para o banco, nesse caso o C6 Bank, ele te remunera por isso. Por quê? Porque ele é um banco. Ele tem assim, tem as pequenas vantagens, por exemplo, lá tem o tag do sem parar. Você ganha, não sei se é por um ano, grátis, alguma coisa assim, eu não sou cliente do C6, mas você ganha o tagzinho do sem parar. Então você fala assim, pô, olha que coisa bacana, eu posso às vezes ter um que eu retiro o dinheiro no caixa eletrônico de graça, eu posso ter um outro que eu tenho a tag, né, para colocar no meu carro e passar no sem parar de graça. Eu tenho um outro que eu posso ter uma conta internacional, o BS2, agora eu posso ter uma conta internacional, uma conta nos Estados Unidos. Se eu quiser comprar moeda aqui, por exemplo, em São Paulo, quero comprar moeda, o motoboy vem e me entrega. Não preciso me deslocar, não preciso correr risco de ficar andando com dólares, essas coisas. Então assim, como são gratuitos, o que a gente fala? Abra algumas contas, não tenha mais que duas no fim das contas. uma ou duas contas. Porque senão você se perde, não chega tanto cartão que você começa a ficar louco. É, tanto cartão, tanta senha, tanta coisa que não tem necessidade. Mas assim, mas para testar, teste. Ah, vê, escolha uns quatro, que você tem a ver, ah, vou testar esses quatro. Fica ali um mês ali testando os quatro, depois você vê se fica com duas contas ou só uma. Mas o ideal, porque são gratuitas. Gente, então é o seguinte, hoje a gente veio falar com o Fabrício, que pelo visto ele já tem aí bagagem, já tem experiência, já tem conta em banco digital. digital, dá o seu like no vídeo, por quê? Porque sim, a gente está te ajudando, porque um monte de gente pergunta de banco digital. Sim. Então hoje até o Fabrício vai pedir para dar like também no vídeo. A Carol vem, ela estuda, né? Você estuda, ela não tira tudo da cabeça dela, assim como nem eu. A gente estuda, ela vem, ela grava, faz maquiagem, luz, ela transporta, ela tem um editor, ela tem tudo. Então eu acho que o mínimo das pessoas, né, é dar um like, é fazer um comentário, é interagir, mandar para as pessoas, porque assim, tem muito trabalho, a gente precisa divulgar a educação financeira. E a maquiagem dá um trabalho que a mulherada sabe, né? Do cão e gasto. Da gasto. Cabelo. É, eu vejo bem, né, gente? A mulher gasta uma grana por mês com o cabelo que eu sei. Todas elas, todas. E compartilha com o seu amigo que quer saber, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ter as novidades que a gente coloca aqui, os vídeos, enfim, com pessoas experientes, com pessoas que querem ajudar vocês. Posso só completar uma frase do presidente do Itaú? Claro. O Itaú lançou o It, né? O It. Plataforma. Aí o presidente do Itaú falou assim, nós já sabemos que nós vamos perder receita. Ponto. É uma coisa sem volta. Então eu prefiro perder receita, mas deixar o cliente dentro de casa, do que ele ir embora. Então é para você ver a revolução que os bancos digitais estão fazendo. Ou seja, bancão começando a reduzir taxa para não perder cliente. É isso, Fabrício. Ah, corre no canal do Fabrício um bilhão de educação financeira que vai ter um vídeo meu também falando um pouco sobre como eu invisto o meu dinheiro. Exato. Rica pra caramba. Não, não é bem assim. Posso falar quando você tem dinheiro? Não, não é bem assim. Não vou falar que é mais de 5 milhões. Não. Eu sabia que você foi a primeira convidada que chegou de Porsche aqui. Sério? Eu que agradeço. Obrigada por você abrir a porta aí do seu estúdio. Obrigada por falar com as pessoas sobre isso. Imagina, cara. É um tema super atual e pela sua simplicidade em me receber. Imagina, obrigado você por estar disseminando educação financeira aí pro país inteiro e eu sei que também pessoas de fora do país também vêm. Se tiverem dúvidas, escreve aqui pra gente, compartilhem com a gente se você já tem um banco digital, o que você acha, que a gente também quer saber. E um super beijo de luz e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.